Dois homens que saíram da cadeia há poucos dias foram presos na região do CPA aqui em Cuiabá. Estavam com o quê? Eles acham que todo mundo é otário também. Uma arma de brinquedo. Agora botaram um nome diferente nessa arma de brinquedo, né? Tem um tal de simulacro. É arma de brinquedo mesmo. Zé Porto traz as informações. A polícia trabalha com várias estratégias para garantir o atendimento ao cidadão e, é claro, também a ostensividade em vários parques da capital. É o que acontece com o trabalho do grupo de apoio tático do 3º Batalhão. Essa guarnição da polícia, ela fica exclusivamente para atender ocorrências de maior vulto e também garantir aquelas ações rápidas que a polícia precisa aí estar presente. E a guarnição do apoio tático 3º estava em rondas pelo CPA 4. As guarnições fazem uma espécie de varreduras, tem toda uma estratégia para atuar nessa região. E a guarnição se deparou aí com esses dois elementos que estavam em uma motocicleta. Quando viram a guarnição, já saíram em alta velocidade empreendendo fuga da guarnição e, é claro, colocando a vida dos outros em risco aí com a direção perigosa. E o motivo da fuga deles da guarnição para uma abordagem é porque um deles estava portando uma pistola de brinquedo, ou seja, um simulacro de arma de fogo. O que chama a atenção na condução deles aí é que esse rapaz aí de estatura mais alta, que é o Alessandro Lúcio da Silva Nunes, tem 19 anos, ele já tem um histórico de família complicado. Ele é neto da Maria Gorda, uma moradora do Alço da Serra, uma senhora que está presa, a família toda envolvida com atividades criminais, principalmente o tráfico de drogas. E ele na companhia aí de camiseta cinza, que é o Renan Ribeiro do Espírito Santo, tem 20 anos. Na data de hoje, esses dois elementos aí, eles, ao avistar a viatura, empreenderam velocidade na motocicleta, nós fizemos acompanhamento, eles vieram a cair e na abordagem foi verificado que um está portando esse simulacro aí de pistola na cintura. Agora, Sargento, que dá para perceber que nessa ação deles aí, e é claro, é um simulacro, é uma réplica de arma, mas ninguém deve duvidar disso, se por acaso for abordado por esses bandidos, porque é um simulacro aí muito parecido com uma arma verdadeira. Exatamente, eles estão portando esse simulacro porque os dois saíram da cadeia recente, não tem dinheiro para comprar a arma de verdade, porque da mesma forma que ele sai com o simulacro, sai com a arma de verdade também, então não adianta querer reagir ou tentar descobrir se a arma é verdadeira ou não, que pode ser verdadeira. Mas já estão qualificados aí, mais uma vez conduzidos para a polícia, e como o Sargento colocou, saíram da cadeia há poucos dias. Mas já volta aí aquela reincidência do mundo do crime e a motocicleta, a gente tem uma imagem dela, ela foi apreendida, está no batalhão da polícia para ser encaminhada aí para o pátio do Detran. Com as imagens do Itacir Meirel e apoio técnico do Francisco José Porto para o Cadeia Neres. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho